Ela foi, pegou um print da minha foto no Instagram, que eu procurei estar apagado lá no Twitter dela Ela foi, postou um print da foto minha, rabiscada a minha cara Tipo, rabiscada, tipo, pra ninguém ver, mas tava dando pra ver Falando com uma amiga dela, que eu não sei amiga, mas eu sei que falou E falou, nossa, ela era feia, não sei lá o que, tal, tal, tal Aí eu fui, respondi Eu não lembro o que eu respondi na época, mas em nenhum momento eu xinguei ninguém Porque, gente, pelo amor de Deus, xingar os outros, desocupado, isso é coisa de desocupado Quando começou a ficar cansada de esconder o racismo, foi e falou assim Ah, sei lá o que, neguinha Aí depois virou assim, você tem inveja que a minha boca é rosa e a sua é marrom Coisas mais pra baixo, eu só falei um básico pra vocês entenderem, tá, galera? Aí eu fui, depois que ela foi racista, eu fui e falei assim Gente, com racista eu não converso, a partir do momento que você foi racista, a conversa acabou aqui Beleza, e isso eu estava falando com o meu amigo, mandando ela parar Beleza, e isso eu estava falando com o meu amigo, mandando ela para 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 o meu amigo